O Alencar é estudante do ensino médio e como todo adolescente da idade dele, pretende sair bem na prova do Enem. Espero conseguir entrar na faculdade fazendo o Enem e tentar entrar esse ano, fazer o Enem como base. Alencar e a Camila, que estuda no mesmo colégio que ele, pretendem se matricular no Mais Enem, uma espécie de cursinho público oferecido de graça para os alunos do ensino médio da rede estadual. Quando você quiser fazer uma faculdade ou algo do tipo, ele te ajuda não só a fazer o Enem, a você conseguir um futuro bom. O programa também foi ampliado. No ano passado eram quase 5 mil vagas em 20 cidades polo. Em 2018 vão ser disponibilizadas 40 mil vagas em 110 municípios goianos. As inscrições estão sendo feitas até o dia 5 de maio, no site da Seduce. As aulas começam no dia 12 de maio e vão até o mês de outubro. Muito embora nós tenhamos cota para os alunos de escola pública, disputam alunos de escolas públicas de todos os estados. Então o aluno de escola pública do estado de Goiás no Enem vai sair na frente. Obrigado. Obrigado.